Você, quando comprou a Kiss, era de um jeito, e quando aconteceu a tragédia, ela se transformou, ela tinha se transformado. Sim. Você fez reformas lá. Vamos ver aqui no painel que tipo de reforma. Eu fui muito castigado nessas reformas. Como assim? Como se eu tivesse feito coisas da minha cabeça, ou sem instrução de engenheiros, ou de arquitetos, ou como se fosse para matar alguém, entendeu? Vamos ver. A Kiss, ela tinha, digamos assim, três ambientes, tá? Quando eu comprei, que era o bar e essa parte de pistas, digamos assim, do bar, uma pista principal, onde ficava o palco aqui, né? E existia uma área fechada, onde era aqui, que era uma parte eletrônica, com duas portas, uma porta aqui e uma porta mais ali. Tu entrava numa câmara, que é tipo de cinema, já viu? Tem duas portas, então entra numa e entra outra. Pra separar o som. Exatamente. Então, eram duas portas. Essa melhoria, pra mim, ela é fundamental. Aqui, é a Kiss como você comprou. Como eu comprei. Assim, ó, essa aqui é a boate que a prefeitura autorizou, é a que os bombeiros autorizaram. Então, então... Sérgio, ó, essa é ok. A primeira reforma, ou mexida, digamos assim, foi isso aqui. Foi retirada essa parede. Ok. Né? E transformada num pub. Essa parede aqui, ó. Você tirou essa parede? Essa parede foi tirada, essas portas foram tiradas e ela virou um ambiente só. Com isso aqui aberto, melhorou... A circulação. Meu Deus, 99%. Não, não só a circulação. Pensa comigo, tá? Fecho aqui, ficamos ali dentro, eu e você. Acontece um fato ali, nós não íamos nem enxergar, entendeu? Então, as chances... O que eu quero mostrar aqui? Que o que eu fiz foi pra melhorar. Abrir essa parte aqui foi uma delas. Melhorou 99%. Mas a primeira mexida foi isso aqui. Ok. Com arquiteto, arquiteta Cristina, que já era arquiteto, que foi da boate antiga. Aqui foi feita uma porta que dava reto a saída, que não existia. Então, a única coisa que eu fiz, assim, da minha cabeça, que nem falam e tal, foi essa porta que foi uma coisa que melhorou mais 99%. Você acha que essa porta teria sido pior ainda? Pior ainda, claro. Essa porta dá reto a saída. Essa porta era uma parede... Essa porta tava aberta? Tava aberta. Essa porta é a porta dos fumantes. Essa é a porta que eu saio, que é a porta dos fumantes. E o Ricardo tá aqui. O pessoal, o Baby tá aqui. O pessoal entra por aqui? A entrada é. Entra aqui. Vem por aqui. Pega nos caixas a sua comanda, ingressa na boate, é revistado e ingressa na boate. Alguém sai por aqui ou só sai por lá? Assim, ó, quando eu comprei, entrava e saía pela mesma porta. Era confuso. Então, quando a gente teve a reforma do TAC, que é a próxima que eu vou mostrar, a gente já aproveitou e fez uma saída por trás. A gente pode dizer que a entrada era aqui e a saída era lá? No final, sim. No começo, não. Na noite da tragédia, as pessoas saíram por lá e por aqui ou só saíram por lá? Saíram por lá e por aqui. Pelas dúvidas. O ponto polêmico da reforma foi a instalação de um guarda-corpo de ferro na entrada da boate. O objeto teria obstruído a saída do público na madrugada do incêndio. Todo mundo disse, ah, os ferros aqui foram para as pessoas pagarem as comandas. O nosso intuito era organizar a fila para as pessoas serem revistadas. Aqui, ó, a pessoa entrava aqui, tinha um segurança mulher e um segurança homem. Eles revistavam as pessoas aqui e a pessoa ingressava para a festa. Vamos ver agora a posição do pau? Vamos. Você mudou também a posição do pau? É, na verdade, assim, o pau, quando eu compro, né, o pau é deste lado. Com essa exigência de taque, de tudo, eu tive que construir uma parede de ponta a ponta. E como o meu vizinho era aqui do lado, a sugestão do engenheiro acústico foi, do Pedroso, foi passar o pau lá para o fundo. Foi feito isso. Aproveitando já que ia dar essa mexida toda, a gente fez essa saída por fora. Aqui era uma área VIP onde ficava, sei lá, 80, 100 pessoas, né? Se fosse a área VIP antes, ela era no lugar do palco. Ela não tinha uma saída por lado aqui. Essa aqui, pela modificação do palco, tem uma porta que dá direto a saída da área VIP. Se fosse ao contrário, além do fogo ser no palco, no lado de cá, não teria essa saída. O que tinha atrás da área VIP? Atrás da área VIP quando, antigamente, antes da reforma do taque, era um camarim em escritório. E agora, o que a gente vê ali? Aqui são caixas. É uma saída ampliada, assim. É uma saída com caixa e outro caixa e sai para a rua. Na planta, Elisandro mostra também como era o sistema de iluminação de emergência. Eu aqui, ó, exatamente nesse lado aqui, eu tinha uma bateria de carro. Não foi pedido pelos bombeiros, eu fiz por nossa conta. Em caso de queda de luz, ela liga. Eu não precisaria nem das luzes de emergência. Tinha 17 luzes de emergência. Está no processo, tem tudo. Tinha em tudo que é lugar. O IGP foi lá e nós perguntamos a eles por que eles não indicaram que nós tínhamos luzes aqui. E eles disseram, ah, que isso não era... Tipo, mas para nós era muito importante, porque eles falam que não tinha luzes adequadas, enfim. Mas tinha luzes nas escadas, apontando escada. Mesmo que não fosse para a rota de saída. Eu tinha um euforo desses aqui, uma bateria dessas aqui, com foco aqui para cá. E eu tinha mais um desses focos lá. Então ela era, de luz de emergência, ela era completa. O que aconteceu foi o seguinte, a luz não caiu. Em momento algum. Vocês olham em filmagens, em fotos, os bombeiros chegando, é isso e aquilo. E as luzes estão, as luzes de fora ligadas todas. Agora, o que tem tanta salinha aqui, na planta, tanta divisão? O que é isso? Na verdade não são divisões, né? Aqui são banheiros, banheiro masculino e banheiro feminino. Aqui, inclusive, foi muito batido em cima de que foi trancada as exaustão e tal, das saídas. Cara, o ar é o mesmo ar. Aqui é exaustão? É exaustão. São dois pontos de exaustão. Um sai por um banheiro e o outro sai por outro. São dutos que saem aqui. Eu tenho fotos. Eles falam que não funcionou e que não estava funcionando. Tem fotos bombando. Não venceu. O palco está aqui, correto? Sim. O palco está aqui. O fogo ou a fumaça começou lá? Sim. As pessoas vieram correndo por onde? Para chegar aqui na porta? Ah, vieram daqui, né? Ou vieram para cá. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é um bar, tá? Certo. E aqui a porta? Entra aqui. Ok. Aqui tem um caixa, daí tu vai mais um pouquinho, tem um caixa e sai. Você tem informação em que local da Guate mais as pessoas morreram? Pelo que se relatou e tal, foi o banheiro. Eu não sei se é... Eu acho que é esse banheiro de cá, pelo quê? Porque como a saída é para cá, muitos acharam que era briga, enfim, foram para o banheiro ou acharam que não deu uma trancada para sair aqui e foram para o lado, entendeu? Acho eu que tenha sido isso. Você mesmo disse que quando você saiu correndo, você deu de cara com um carro parado? É, eu como todos, tinha três carros parados aqui. Três carros parados, um Focus preto, um táxi e um outro táxi. Quando a gente saiu aqui, a gente ficou prensado nesse táxi. Então, veja bem, no sair, trancava aqui. Então, já é uma porta só, né? Já se viu que outras coisas, infelizmente, atrapalharam. E mais táxi na frente. Voltando à parte de dentro da Guate, as pessoas, como você disse, que foram encontradas mortas no banheiro, será que elas poderiam ter se enganado por não haver uma sinalização sanitária ou saída? Não, mas tinha, sanitário tinha, né? Não tinha também saída, indicando todas aqui, ó. Aqui nas portas elas têm, as luzes de emergência, todas elas diziam saída ou alguma coisa assim. Todas? Tá no processo? Tem, elas tinham o adesivo. É, não é, é uma coisa que é comprada. A luz essa, ela já vem com esse adesivo. Então, tinha, tinha aqui, tinha... Inclusive, aqui tinha saída, caixa. Enfim, tinha. Essas luzes de emergência, elas tinham, entendeu? O que pode ter acontecido, assim, ó, na hora do tumulto... Outra, tem fotos que tem, que mostra. Inclusive, com uma luzinha que mostra que tá funcionando. Não a luz ligada porque não caiu a chave, né? Não caiu a chave de luz. Pra acionar uma luz de emergência, tem que cair a chave. Durante as investigações, O delegado regional de Santa Maria, Marcelo Arigoni, Declarou que acredita que a luz dos banheiros foi confundida com a da saída, Levando centenas de pessoas para lá. Cerca de 100 corpos foram encontrados empilhados nos banheiros. Veja daqui a pouco. Elissandro diz que já foi ameaçado de morte. Mas por quem? E ainda, o recado do jovem aos familiares das vítimas. Tinha a luz normal... Vamos sentar. Tinha a luz normal, mas ninguém enxergava nada por causa da fumaça. É, também, mas isso ainda. Não havia uma brigada, diz? Não, eu tinha segurança. Os meus seguranças, todos eles eram preparados. A minha segurança, ela era terceirizada. A fiscalização dela é federal. Você tinha um contrato com uma empresa? Não, eu tinha contrato. E esse contrato previa brigada de incêndio? Ou que eles tivessem experiência por uma emergência? É que, assim, ó... Essa empresa é uma empresa que tem anos, trabalha para todos os eventos e, enfim... O que eu fazia, a ideia era cuidar de confusões, entendeu? Eu deixei a cargo deles essa parte. Então, ah, muito pergunta, mas o cara tinha curso de bombeiro, de coisa assim, ó? Eu até acho que, de repente, tinham. Ou alguns deles tinham. Porque isso é exigido na hora para tirar essa carteira. Você tinha câmeras internas? Eu tinha câmeras internas. Inclusive, eu tinha mandado reforçar de câmeras. Existiam câmeras. Eu tinha uma câmera daqui, pegando este lado de cá. Tinha desse lado de cá, pegando para cá. Tinha câmera aqui. Tinha câmera no pub. Tinha câmera aqui na entrada. Tinha câmera na rua. Tinha uma câmera aqui, que pegava aqui a saída. E tinha uma câmera no hall de entrada. Agora foram oito. É, mas é as que tinham. Funcionaram dessa noite? Na verdade, o HD tinha queimado, acho que, uns 15 dias antes. O HD tinha sido levado para arrumar. Inclusive, a polícia bateu muito em cima disso. Foram lá em casa, reviraram, como se eu tivesse tirado as câmeras. Entendeu? Porque eles viram que tinha câmera, mas não tinha o HD. Uma reportagem publicada nos sites do UOL, portal UOL, da revista Veja, você e seu advogado questionaram a eficiência dos bombeiros na noite do resgate. Por que vocês questionaram? Eu, particularmente, fora terem me induzido ao erro, eu não tenho nada contra ninguém. No dia que eu fui dar o meu depoimento para a polícia, eu, inclusive, cheguei nele e disse assim, aqui, todo mundo fez o que pôde, inclusive os bombeiros. Existe lá uma operação chamada Operação Golfinho. De novembro a março, a fevereiro, enfim, é tirado bombeiros das cidades e levado para o litoral. No dia do acontecido, não tinha um profissional. Todos eles eram estagiários, não sei como é que você diz, eram aprendizes. E sem equipamento. Depois eu descobri, foi descobrir pela imprensa e por tudo, que a verba que era para o equipamento, eles compraram uma máquina de café e um carro para brigada, para o quartel. O único bombeiro que ingressou dentro da boate, ele foi retirado quase morto. Você acha que se eles tivessem presentes, teriam salvado mais gente? Olha, eu acho que se eles tivessem equipamento ingressado lá dentro, tá? Porque assim, ó, eles chegaram, eles não tinham uma escada para subir, acredita nisso? Eles não tinham uma escada. Um dos bombeiros, a cinta não fechava. Tentou fechar e a cinta não fechava. O tão despreparo deles, que eu te disse que a caixa de luz não foi, não foi, não caiu, não caiu a luz, nem nada. Veio a cair depois de, tipo, uma hora que eles estavam ali, eles deram de machado, eles bateram na caixa de luz que ficava ali na frente. A caixa de luz ficava exatamente aqui, ó. Eles bateram de machado na caixa de luz. Esse cara poderia ter morrido na hora. Em dezembro passado, a Justiça Militar condenou um bombeiro e aumentou a pena de outros dois bombeiros que já haviam sido condenados no processo sobre a concessão dos alvarás. O que que essas condenações significam para você? É, eu, assim ó, uma das condenações é esse papel da quantidade de pessoas. Porque eles deveriam ter informado, entendeu, de alguma forma, e não informaram e tentaram botar. Outro, eu acho que foi pela inobservância de algumas coisas, entendeu? Eu, inclusive, eu entro com um processo contra prefeito, contra promotor, que é o promotor que me chamou para o TAC, que eu apresentei, inclusive, fotos de toda a boate, com espuma, com ferro. Todo, assim ó, bombeiro viu ferro, todo mundo viu ferro, todo mundo que entrou lá dentro, todo mundo viu a mesma porta. Os bombeiros, inclusive, me fizeram trocar uma barra de antipânico, que estava funcionando porque a minha era um modelo antigo. Então, assim ó, a certeza de que eles viram a mesma porta, de que eles foram incompetentes ou não fizeram e tal, não é eu, entendeu? Isso é o que aconteceu mesmo. Então, eles estão sendo processados pelos erros deles. Na ação, o empresário alega que está sendo responsabilizado por erros cometidos pelas instituições e agentes públicos responsáveis pela fiscalização. Eu entro com esse processo para botar eles no meio do processo, porque a defesa deles, eu vou usar a defesa deles. Ou eles vão dizer assim, não, tu me pagou, entendeu? Ou eles vão dizer, não, a gente errou, eu quero escutar, ou um outro, porque pagar, eu sei que não. Eu sou castigado com isso, sai na mídia. Vamos explicar, tu me pagou, quer dizer o seguinte, você deu algum dinheiro por fora para eles. É, é, tipo, ah, porque assim ó, existe esses murmuros assim, tipo, ah, os caras... Você deu dinheiro por fora para eles? Claro que não, né? Eu chamo eles ao processo. Foi a única forma de chamar eles ao processo, porque ficou fora o promotor, ficou bombeiros de fora, prefeitura, secretários de prefeitura. Enfim, eu não tenho nada contra essas pessoas. Aliás, não tinha, entendeu? Eu estou tendo que ter para me defender. Bom, então você chamou para o seu processo, bombeiro, promotor... É claro que o prefeito não ia lá na boate ou ia ver, entendeu? Mas é ele que responde, como eu estou respondendo pela boate. Eu só quero que venham responder junto e dizer, olha aqui ó, foi erro do fulano, foi erro do ciclano, não foi do Kiko. Entendeu? Esse meu processo é simples, eu não quero dinheiro, não quero nada, não, não. Dinheiro nenhum volta o que aconteceu. Não, isso não existe, entendeu? É um processo indenizatório que é para ir para as famílias ou para ajudar em remédios, enfim. Não é para mim pegar dinheiro, eu não quero dinheiro, eu não quero um tostão. Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul afirma que o TAC ao qual Elisandro se refere dizia respeito apenas à questão ambiental e não à prevenção de incêndios. Diz ainda que Kiko colocou a espuma na boate por sua exclusiva iniciativa. Sem que isso conche no acordo com o Ministério Público. A Prefeitura de Santa Maria afirmou em nota que as investigações não identificaram nos servidores e agentes públicos nenhuma violação aos princípios da administração pública e a legislação vigente. O Corpo de Bombeiros declarou que todos os fatos relacionados à ocorrência estão sendo apurados na esfera judicial e que a imputação de suposta culpa ao Estado não exime a responsabilidade civil e criminal do proprietário do estabelecimento. Elisandro processou também o vocalista e o produtor da gurizada fandangueira. Ele pedia a indenização pelos prejuízos que sofreu por causa da tragédia. No começo de fevereiro deste ano, a Justiça decidiu extinguir o processo que pedia a indenização, movido em nome da boate Kiss, contra os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. O juiz caracterizou o pedido como abuso de direito. Você já foi ameaçado por alguém? Já, eu vi a minha família, porque eu estava na cadeia. Quando as ameaças maiores vieram, eu não estava na cadeia. Mas por quem? Autoridades? Não, não. É, envolvidos? É, envolvidos, é. Eu até... Famílias? Famílias, é. Irmãos e, inclusive, pessoas que me conheciam da minha cidade, entendeu? Se eles sonhassem que, tipo, poxa, né? Eu não... Zero a intenção, entendeu? Acabou estragando com a minha vida também, com tudo, com toda a minha família. Eu tenho um pai que fez um... Falou em um vídeo, coisa. Esse pai, ele era meu amigo. Morreu as duas filhas dele. As duas eram funcionárias minhas. O filho dele é o cara que me ajudou a quebrar as madeiras. E ele me ameaçou. Aquilo pra mim foi muito pesado, porque ele era meu amigo, entendeu? Eu tinha certeza que ele ia me defender. Te ameaçou o quê? De morte? De morte. Se não fosse eu, seria a minha família, né? No seu depoimento, você concordou que teve certa responsabilidade, né? Até onde vai sua culpa? Uma coisa que eu digo assim, eu não sou assassino. De forma alguma, eu não quis que isso acontecesse, Deus do céu. Qualquer coisa que isso pudesse fazer pra isso não... Pra ser mentira, isso eu faria. É o que eu digo assim, ó. Eu acho que qualquer um que esteve na boate, ou que trabalhou na boate, ou que fiscalizou, ou que tem uma parcela de culpa por não ter enxergado alguma coisa ou perigo, entendeu? Então, assim, ó, a minha maior culpa é ter certeza e acreditar de que era segura e de que era certa, entendeu? Porque eu ia lá, levava meus amigos, a minha família, a minha mãe, a minha irmã, a minha mulher, qualquer pessoa. Se eu te conhecesse, eu ia te levar lá e dizer, cara, olha que legal, olha isso, olha aquilo. Eu tinha a plena certeza de que era ok e era segura. Porque eu nunca enxerguei isso que aconteceu, entendeu? Então, a minha maior culpa é confiar de que o que me... aquele papel que tava lá era assim, era ok. E se você pudesse voltar no tempo? Eu nem compraria uma boate, eu acho, ou teria feito 10 portas, entendeu? Inclusive, tem um promotor que diz, ah, ele chora e diz, ah, se eu soubesse, eu tinha fechado a boate. Pois eu também, se eu soubesse, eu tinha fechado. Se vale pra ele, tem que valer pra mim. Quanto tempo você ficou preso? Fiquei quatro meses. Esses quatro meses, o que você pensava? Pensava em bater a cabeça numa parede. Eu pensava em ligar um chuveiro e pegar um choque, morrer de alguma forma, entendeu? Porque, cara, eu pra mim tinha acabado a vida, entendeu? A minha mãe tem que ir lá, abrir as pernas. Numa revista, minha mulher grávida, minha irmã, ir lá, abrir as pernas. Pros caras ir lá revistar, pra ver se tinha alguma coisa. Eu ir lá, minha mãe, eu fui preso na terça, na quarta foi meu aniversário. A minha mãe me disse, vendo meu aniversário, eu não me algema. Não tem, eu me lembro, o cara que sempre foi extrovertido, o cara alegre. Eu sou mais feliz, cara. Não, não tem motivo, assim, pra ter esperança. Tipo, eu não consigo planejar nada. Tipo, ah, vou daqui uns anos fazer isso, fazer aquilo. Eu não sei se eu vou preso, entendeu? Por uma coisa que eu não quis, sabe? No dia do meu depoimento, o juiz perguntou, assim, tem alguma coisa pra mim, pra mim? Eu, na hora, pensei, cara, vou suplicar, dizer que eu não sou assassino, que eu não quis isso, que não sei o que. E eu olhei pra ele e disse, Tchê, eu não acredito que tu aceitou uma denúncia contra nós quatro. Quatro boca aberta, entendeu, cara? Por que nós quatro? Por que só nós quatro? Não foi, não é só nós quatro, entendeu? Eu não quero que os outros apodrecem cadeia, não quero nada disso. Eu não acho, nem, não... Mas cada um com seus erros, entendeu? Cada um com a sua parcela. Não pegar e apontar o cara e dizer que, ó, esse cara era um cara boa pinta, é um cara que era amigo de todo mundo, vamos ferrar com ele, entendeu? Vamos aproveitar, porque foi o que aconteceu. Eu só fui, assim, ó, quem tá no chão é fácil ir pisando e falando um monte de coisa, entendeu? Saiu coisas na Veja que não tem nem cabimento, entendeu? Saiu coisas em reportagens, coisas... Tchê, qual é o meu lucro, qual é a minha vantagem, estragar com a minha vida? Só se eu tivesse ligado pros caras lá e diz, ô, gurizada Fandangueira, vocês botam fogo na minha boate e vamos tentar matar alguém? Cara, não, os caras também eram pessoas boas, entendeu? Na cadeia eu via filho, filha indo lá, mãe, chorando, os caras, mas... Você, de fato, tentou se matar? Nem uma, nem duas, não tem, não, não... Chega num ponto, eu, eu já tinha me, me, como é que se diz, botar na minha cabeça que eu ia ficar, tipo... Porque foi muito, é muito, entendeu? Cara, isso é um peso demais pra qualquer pessoa, entendeu? Então... O que que você fez? Até hoje eu penso, entendeu? Às vezes eu fico pensando, dá, mas... Podia... Deu, chega, tô cansado. Cansa, cara. Tipo, tá vindo aqui e tem que tá me expondo dessa forma, mas eu acho que eu quero isso. Qual é a moral? Eu tô tendo que vir aqui me defender, porque eu fui preso. Entendeu? E eu prefiro que me dê um tiro na cabeça do que eu vá preso, cara. Vocês não tem noção do que é uma cadeia, entendeu? A cadeia não foi feita pra gente. A cadeia não ensina ninguém. A pessoa que entra numa cadeia, ela volta pior. Eu voltei um lixo. Eu tinha... Eu cheguei a ficar com 65 quilos, cara. Eu sou um cara de 83 quilos. Sempre tive 80 quilos. Fiquei com 65 quilos, cara. Eu tinha duas vezes por dia, duas vezes por semana, eu tinha 10 minutos do lado do esgoto pra me encaminhar, porque eu não ficava junto com os meios presos. Do lado do esgoto, 7 minutos eles deixavam, a gente marcava. Era você quem mais? Deste caso. Eu, os dois músicos e o meu sócio. Cara, aí eu pergunto. Eu paguei alguém? Eu induzi alguém ao erro? Eu fui lá e disse, ó, não olha aqui, ó. Vamos aqui, vamos assim. Não. Muito pelo contrário. Eu fiz exatamente o que me pediam. Se me pedissem 10 portas, eu teria feito qualquer coisa. Eu gastei muito mais em outras coisas. Parede, enfim. Até mesmo na espuma, que não é barata. Qual foi o teu momento mais difícil? O mais difícil pra mim foi o dia mesmo. Cara, o dia eu fiquei louco, entendeu? Eu fiquei depois sem dormir, me encheram de remédio, eu fiquei no hospital. Pra mim o dia foi, foi, as cenas é realmente, elas são lamentáveis, entendeu? É horrível, é horrível. Entendeu? É ruim. Não é bom pra ninguém, não é bom pra mim, não é bom pra ninguém, entendeu? Mas me matar, me prender, vai trazer alguém de volta? Se for isso, beleza. Pode me prender pra fazer qualquer coisa, mas não vai, entendeu? Não vai trazer nem amigo, nem funcionário, ninguém.